TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Para você que acompanha a TV da Fronteira, nós estivemos nos últimos dias aí, um volume muito grande de chuvas. O tempo ainda não parou, tem previsão de chuva ainda, mas os estragos da última chuva que caiu no final de semana foram muitos. Os estragos danificaram-se espaços públicos, estradas rurais e muitos danos também nos espaços privados. Especificamente da área pública, a nossa equipe conversou com o Pires da Prefeitura Municipal de Barracão. E ele trouxe mais informações sobre o levantamento que está sendo feito pela administração municipal. Vamos acompanhar a entrevista. Boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes da TV da Fronteira. Bom, como a gente pôde ver, acho que foi a partir de sexta-feira, a gente teve um grande volume de chuvas aí na nossa região. E aqui na fronteira não foi diferente, afetando municípios de Dionísio, Bom Jesus e Barracão, que fazem parte do CIF. Aqui em Barracão a gente teve pontos de, vamos dizer assim, andamentos pontuais na cidade, mas nada que afetasse as pessoas para se deslocar da casa, foi mais em rusa, mas tudo já está sob controle. Também tivemos um grande volume também no interior. Algumas pontas a água chegou a passar por cima, mas nada que, tipo, depois agora com essa normalidade, que a gente vai ter que, como eu vou dizer assim, verificar as pontas, trocar ou fazer alguma manutenção. Tipo, está tudo meio que normal, assim, essas chuvas, graças a Deus, não teve grandes danos no município, como vinha tendo naqueles outros vendavais que a gente teve por duas vezes aqui no município, afetando várias casas. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu.